Que tal já começar sua graduação na UNB tendo uma experiência profissional? Para isso, a maioria dos cursos tem empresas juniores, também conhecidas como EJs. A Universidade de Brasília tem 47 empresas formadas por alunos de mais de 50 cursos. Mas o que é uma empresa júnior? Empresas juniores são empresas reais, sem fins lucrativos, formadas apenas por estudantes. As EJs são organizadas pelo Movimento Empresa Júnior, que funciona no Distrito Federal e em todos os estados do Brasil, além de estar presente em outros 43 países. Com orientações de professores, elas vendem serviços ou produtos para clientes por um preço geralmente mais baixo que as empresas tradicionais. Na EJ, todo o trabalho é voluntário, mas o dinheiro arrecadado é investido na capacitação dos membros. Para entrar, você realiza um processo seletivo e passa por um período de treinamento. Depois, você pode atuar nas vendas, na execução de projetos ou ocupar cargos de liderança. E aí, se interessou? Procure saber se seu curso tem empresa júnior. Além de desenvolver habilidades e conhecer pessoas novas, você descobre mais sobre o mercado de trabalho e sua futura profissão.